Agora na Liberdade, Economia e Negócios. Olá, você acha que a formação acadêmica é realmente importante para o sucesso profissional? Ou você acha que aprenderá o que é necessário quando já estiver trabalhando? O conhecimento acadêmico e o conhecimento profissional são como duas pernas que te ajudam a andar. Para andar, você precisa das duas pernas com forças semelhantes, pois caso contrário, você terá uma perna muito forte e a outra muito fraca. Isto é, um profissional de qualidade é aquele que consegue alinhar conhecimento acadêmico com conhecimento prático. Fortaleça suas duas pernas, estude e procure aplicar o seu conhecimento no trabalho. Se faz tempo que não estuda, então significa que uma de suas pernas está ficando fraca. Professor Wesley Ricardo de Souza Freitas para o quadro Economia e Negócios. Você ouviu! Economia e Negócios. Uma parceria Liberdade FM. E o curso de administração da UFMS Campus Paranaíba.